Bom, eu considero isto que está a passar, uma espécie de imitáfio anunciado. Olha lá, já me querem fazer um imitáfio. Não, mas é uma questão crónica de uma morte anunciada, que eu consumo bem. Ainda a gasolina, três amigos, não pode ser um imitáfio anunciado, mas tem de ser, de facto, um revigoramento. Tem de ser um grito e piranga, não para mim, mas para todos que cá estão, meus amigos. Grito e piranga da libertação. Eu estou aqui apenas como uma pequena partícula, uma parcela de cada um de vós. O que aqui está a passar-se é uma imersão daquele fluxo inato que está no nosso adiério. Eu sou um pedaço de vós próprios, apenas serei o pretexto para que se afirme este grito. Bem, os agradecimentos aqui a estas cinco pessoas. Os que todo o tempo lembram-se dos cinco violinos, não é? Os mais antigos. Cá estão os cinco violinos. Os cinco violinos. Três, quatro, cinco. Não são cinco, não é? Pois. Está bem, voltam o sexto. O sexto fui dar concerto fora da madeira. Pronto. Aqui estão os cinco. Portanto, palmas para ele. Palmas para ele. Palmas para ele. Neste caso, para mim, eu fui o último a saber. É sempre o último. E deparei-me no dia, vindo de um lançamento lá na Ribeira Seca. Quando o jornalista me pergunta, eu ligo. Mas qual livro? Algum livro de anedotas? Não sei o quê. Portanto, agradeço-me todo esse secretismo. Eram bons para trabalhar na pinta, vocês. Com tanto segredo, não é? Por não também, não no que é de falso, mas no palco. Obrigado a vocês. O esforço que fizeram. Chamar tanta gente para falar com tantas pessoas. E vós, os que fabricaram livro, sabem quando isto representa desforço. Ok. Agradecimento ao Dr. Miguel Albuquerque. Albuquerque que abriu estas portas. Eu já sei que, amanhã, o boneco que faz os bonecos de determinado jornal vai pôr, ah, o Albuquerque, vejo-nos aliás, esquece-se de dar Albuquerque. Pois é. Mas, por isso mesmo, em que lance-lhe aqui ao Sr. Dr. Miguel Albuquerque, que se fez abrazão, este agradecimento muito profundo por abrir estas portas à liberdade do espírito. Aliás, tive conhecimento que já nesta sala estiveram, entre as pessoas, de outras coletações metodológicas e intelectuais e ideológicas, entre as quais o Dr. Aldo Cunhal. Portanto, esta sala, realmente, devia ser o átrio das gênitos. O átrio dos gentios. Portanto, o grande heliótobo das ideias, para respirarmos, temos necessidade para respirar. Queridos amigos, amigas e amigos, fazendo um pedacinho um pouco, um pouco uma síntese daqueles que são da minha geração, de facto, para não ser história rica, nós vivemos no tempo do fascismo, em que o poder político controlava o poder económico e nós estávamos completamente abafados e maniatados por esse poder político da ditadura. Depois a ditadura foi abaixo. Tchau. Tchau.